Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Projetos que tenham maior impacto para a sociedade vão ter prioridade no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A instituição divulgou hoje novas políticas operacionais com critérios que determinam as condições para futuros empréstimos. O BNDES adotou novos critérios de financiamento para incentivar o desenvolvimento sustentável do país e melhorar as práticas entre as empresas. Os projetos que gerarem maior impacto para a sociedade terão melhores condições de financiamento qualquer que seja o setor. Investimentos em saúde, educação, meio ambiente, inovação, infraestrutura e exportação terão prioridade. O apoio a projetos sustentáveis passa, por exemplo, a ônibus e caminhões com combustíveis limpos que terão incentivo com financiamento de, no máximo, 80% em taxa de juros de longo prazo, a TJLP. Os projetos que terão o maior percentual de apoio em TJLP são projetos que terão retorno social maior do que o retorno privado. O retorno social é um impacto positivo para a sociedade maior do que o retorno privado. Vou dar um exemplo, um projeto em saneamento. O projeto em saneamento, ele traz retornos para a sociedade, embora ele seja rentável para o investidor privado, o retorno que ele traz para a sociedade do ponto de vista ambiental, saúde, valorização imobiliária, turismo, produtividade do trabalho, produtividade da educação, crianças que não ficam mais doentes, impacto em redução de custos da saúde pública, que você reduz o número de doenças. Então, é um projeto que claramente tem um impacto social maior do que o impacto privado. O BNDES também vai ampliar a linha de apoio ao fortalecimento da capacidade de geração de emprego e renda, o Progeren, que passa agora a ser oferecida de forma direta, sem intermediação de agentes financeiros. O novo Progeren Direto terá orçamento de R$ 5 bilhões, com vigência até o final de 2017. A presidente do BNDES reforça que as mudanças anunciadas têm como principal objetivo melhorar a vida do brasileiro. O que a gente quer mesmo é fazer a diferença, é ter um BNDES que desembolse muito em bons projetos, que tragam impacto para a sociedade, que tragam retornos sociais, que as pessoas entendam que o banco, ao fazer esses projetos, faz diferença na sua vida. Um programa educativo e divertido para as férias escolares é o Festival Internacional Pequeno Cineasta Itinerante, aqui em Brasília. Além de exibir filmes criados por crianças e jovens, o festival oferece oficinas de cinema, de graça. Uma oportunidade para a juventude dizer o que quer e o que pensa. Sequência 2, plano 1, tomada 3. A ação aqui é toda por conta desses pequenos cineastas. De uma forma descontraída, quase como brincadeira, crianças e adolescentes aprendem na oficina como contar histórias através das câmeras de cinema. Manuela tem 15 anos, para ela fazer filmes é bem mais que diversão. Mostrar para o mundo o que a gente pensa a respeito de muitas coisas. As pessoas têm o costume de subestimar nossa capacidade. A oficina faz parte da programação do Festival Internacional Pequeno Cineasta Itinerante. Esse festival é uma nova versão do projeto criado em 2010 no Rio de Janeiro. Lá o festival fez tanto sucesso que a criadora resolveu levar a experiência para outras cidades. Surgiu então a versão itinerante que estreou em São Paulo e agora chega pela primeira vez ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Estamos muito animados para fazer um filme com os pequenos cineastas aqui de Brasília. Além de oficinas gratuitas de cinema para crianças e adolescentes, cerca de 50 filmes feitos pelos jovens serão exibidos durante o festival. Entre os filmes selecionados está As Aventuras do Chauá, que alerta sobre a importância da preservação ambiental e sobre os animais ameaçados de extinção. A floresta tomou conta de tudo novamente. Também na programação, oculta a reviravolta, um clássico embate entre o nerd e o garoto popular da escola no estilo cinema mudo. O filme, feito por estudantes de Curitiba, ganhou o prêmio de melhor filme pelo júri popular do festival em 2016. Os filmes são muito impactantes. Eles tratam de todos os assuntos que precisam ser tratados, pela visão dos jovens. Eu acho que todo mundo tem muito a aprender. O brasileiro é muito especial, é muito talentoso. Então, se as nossas crianças, os nossos jovens têm essa oportunidade de ter essa alfabetização audiovisual, a potência é muito grande. O Brasil registra cerca de 40 mil casos de AIDS a cada ano. Desde o início da década de 80, foram quase 800 mil casos da doença em todo o país. A boa notícia é que um hospital federal do Rio de Janeiro conseguiu reduzir para apenas 1% o número de grávidas que transmitem o vírus para os recém-nascidos. Luana convive com o vírus da AIDS desde que nasceu. A infecção se deu por meio da chamada transmissão vertical, ou seja, da mãe para a criança. A preocupação da jovem veio com a gestação do pequeno Leonardo. O medo era que o filho também contraísse o vírus. Aí eu ficava com muito medo, já não conseguia tomar o remédio, ele ter... O que Luana temia não aconteceu. Foi graças ao tratamento que mãe e filho receberam pela equipe do serviço de doenças infecciosas e parasitárias deste Hospital Federal do Rio de Janeiro, que Leonardo nasceu saudável. De acordo com a doutora Márcia Letícia Cruz, nos últimos anos, outras gestantes soropositivas que foram infectadas por suas mães também deram à luz bebês sem o vírus HIV. Nós fizemos, então, um levantamento desses dados dessas moças, fizemos uma análise dos vírus de cada uma delas, que é a genotipagem, e definimos, a partir desse resultado da genotipagem, o melhor esquema antirretroviral para prevenir a transmissão vertical em cada um desses casos. O Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias, o DIP, trabalha há 20 anos para reduzir a transmissão do HIV da mãe para o filho. Hoje, esta taxa é de menos de 1%. Mais de 5 mil pacientes, entre gestantes e bebês, já foram atendidos aqui. Tem uma clínica direcionada ao acompanhamento das gestantes portadoras de HIV, que são seguidas durante toda a gestação e parto, e depois a gente faz o acompanhamento das crianças expostas até a definição do diagnóstico delas, se elas têm ou não o HIV. O que o governo brasileiro tem conseguido é uma diminuição muito grande dessa transmissão. Para a nova mamãe, é um alívio saber que Leonardo poderá agora ter uma vida saudável e livre de medicações. Ele não vai poder passar a mesma coisa que eu passei. E ainda tratando de saúde, 10.500 brasileiros se inscreveram para o último edital do programa Mais Médicos. Eles vão disputar 1.200 vagas ofertadas pelo sistema. As oportunidades estão distribuídas em 563 municípios, além de dois distritos indígenas. A divulgação da lista com os nomes dos profissionais selecionados está prevista para o dia 9 de janeiro. Entre as vagas ofertadas, 708 estão atualmente ocupadas por médicos cubanos. E as outras são para substituir profissionais que já deixaram o programa. Nós voltamos com novas informações às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.